Boa tarde telespectadores, antes de Zemen halou na gravação do ex-comandante de milícia para o autonome, Ericko Guterres, no tiro plano se emite o Cidakalan e o programa Grande Intervista. Mas a preocupação pública nem Zemen foi toda a decisão. Até a decisão saída de Zemen halou na, turma e acompanha a declaração completa do presidente do Conselho de Administração de Zemen, Jorge Manuel de Araújo Serrano. O que é que é que é que é desprezada de Zemen, Jorge Manuel de Araújo Serrano, Obrigado. 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 Obrigado.